Aos Efésios 6, Tíquico, o portador desta epístola, saudações finais. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e caridade com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.